E a Prefeitura de Goiânia promove o terceiro festival de teatro popular. São 30 espetáculos de graça até o dia 21 de setembro. Quem conta pra gente é a repórter Revana Oliveira. Revana, boa noite pra você. É de graça mesmo, né? E tem vários tipos, né? Pra todos os gostos. Isso mesmo, PH. Boa noite pra você, boa noite a todos. São 30 espetáculos com 30 companhias de teatro diferentes. Agora nós estamos vendo, por exemplo, um ensaio com um espetáculo que vai começar daqui a pouquinho. Várias faces do humor com a companhia Mauri de Castro. Então, quem tá em casa, se quiser aproveitar, dá tempo ainda aqui no Teatro Cine Goiânia Ouro. O Zander Fábio, secretário de Cultura, tá aqui com a gente pra falar mais dessa programação. Muito boa noite. Vamos contar pro pessoal de casa, então, o que nós teremos a partir de agora, nesses próximos 10 dias. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. A terceira edição do Teatro Popular é um sucesso, um dos sucessos da cultura aqui na gestão do prefeito Rogério Cruz. São 30 companhias com 30 espetáculos. Vai de hoje até o dia 22. Então, todos os dias, pela manhã, tarde e noite, além dos espetáculos, nós temos muitas oficinas. Pela manhã e à tarde, são os espetáculos mais voltados pra criança e à noite, público adulto, né? Como é que as pessoas têm acesso à programação, onde elas podem retirar esse ingresso? Isso. A programação tá nas mídias sociais, no Instagram, arroba Secult Goiânia e também na Prefeitura de Goiânia, no arroba Prefeitura Municipal de Goiânia. E os ingressos podem ser retirados com duas horas, uma hora e meia de antecedência aqui, na bilheteria do próprio Teatro Ouro. Com exceção de hoje, que é a abertura. Então, quem tiver em casa pode vir pra acompanhar o espetáculo que tá. O pessoal tá ali finalizando o ensaio. Exatamente. Dá tempo de vir. Vale muito a pena. São todos espetáculos gratuitos. Vale muito a pena ver. Valorização dos artistas goianos. Exatamente. Como eu disse, é um sucesso da gestão do Rogério Cruz, do nosso prefeito. E a nossa intenção, além de proporcionar pro cidadão a possibilidade de assistir grandes espetáculos de forma gratuita, nós também subsidiamos todos os cachês dos artistas que estão aqui. Muito obrigada pela participação. A gente vai terminar mostrando um pouquinho ali da apresentação, que daqui a pouquinho, quem tiver em casa vai poder acompanhar na íntegra. Então, são espetáculos de vários estilos. Tem pra crianças, como o Zander acabou de falar. Interessante também pra quem tá em casa e quiser aproveitar as oficinas, entra lá nas redes sociais da Secult, vê toda a programação, faz a inscrição pra poder aproveitar tudo de graça. Volto aí com você, PH. É isso aí. Obrigado pelas informações, Evano Oliveira.